Galera, o assunto de hoje é uma continuação onde falamos sobre segurar o chute do seu adversário e aplicar a rasteira. Uma outra maneira para você derrubar o seu adversário. Uma continuação daquele primeiro vídeo, mas uma segunda opção. Para você que ainda não garantiu a sua camisa, nem o simuletom da Box School, dá um confere no link do Kikante e contribua com o projeto da criação da marca Box School. Não deixe de participar, compartilhe no seu Facebook, compartilhe com seus amigos. Não perca essa oportunidade e compartilhe essa ideia. Como falamos no vídeo onde falamos sobre o Ket Kik, a técnica de segurar a perna é a mesma. É só a rasteira que vai ser diferente. Então quando ele já fez o Ket Kik, já segurei a perna dele. Ao invés de eu fazer aquele avanço com a projeção do corpo dele e a triangulação para chutar com a perna esquerda, eu vou empurrar ele para frente dele e vou chutar com a perna de trás aqui. Afim de auxiliar a derrubar ele. Porque muitas vezes, quando eu estou com o pé do meu adversário aqui, em função dele ter a perna firme e estar com todo o peso lá, minha perna forte, eu chutar aqui e às vezes pegar com o pé, eu só machucar meu pé ou até mesmo minha canela. Então, essa mão aqui, ela vai ajudar a desequilibrar e projetar o corpo do adversário para frente. Então, aonde eu vou complementar chutando o lado contrário. Então, empurro ele para cá e complemento com o chute. Fica muito mais fácil do que eu pegar e desferir apenas o chute. Então, é um complemento. A mão desequilibra ele e o pé vem com o chute para a rasteira. Então, foi lá. Rápido. Galera, antes de encerrar esse vídeo, não deixe de clicar em gostei, que é muito importante para a promoção do vídeo. Se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando e nos acompanhe nas redes sociais. Por hoje é só e até a próxima. Então, catei, eu avanço, pulo aqui e fica muito fácil. Tchau, tchau.